Eu sou a Peppa. Em maio, nossa porquinha favorita estará em uma incrível e nova aventura na lama. Pela primeira vez no cinema, Peppa Pig, as botas de ouro e outras histórias. Em nove episódios inéditos e um especial de 15 minutos. Junte-se a Peppa e seus amigos em um desafio para encontrar as botas de ouro. Vá ao cinema! Cumpre seu ingresso antecipado a partir de 12 de maio. Peppa Pig, as botas de ouro e outras histórias. Uma aventura exclusiva nos cinemas, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio e 4 e 5 de junho.